Pesadelo dos gozos Pesadelo do Nascente Olhando se ainda vai chover Eu vou As plegas dos cachorros É um latineiro Quando vem a moto Por causa do outro dia O sacrifício do caralho Quando chegar a zero Passa o negócio direita É o Império Sassu 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 Ele rezou em você pra você pegar, Lila. E nos outros ele liga, o cabelo só pega, cascavel, macaco, é, de timbu, por isso que o cabelo é novo.